O TV Fato se encontra na Secretaria Municipal de Saúde do município de Pinhão, Paraná, para conversar com o secretário de saúde, Ivonei, qual é a situação do Pinhão, como é que se encontra os casos de Pinhão em relação ao coronavírus, Covid-19. Então, nós tivemos, de certa forma, uma alegria muito grande, por conta de que o primeiro caso que havia sido confirmado já está bem, ele já se recuperou, estava internado no Hospital São Vicente de Guarapuava, está em casa, está bem, está bem recuperado. Por outro lado, aumentou a nossa preocupação, porque nossos números em relação aos suspeitos, teve um ligeiro aumento aí, nós passamos para seis casos de suspeitos que foram coletados no material para exame. Entre esses, dois profissionais de saúde, que são profissionais que ficaram em isolamento até que saia o resultado e também possam estar se recuperando. E também aumentou o nosso número de pessoas que estão sendo monitoradas no domicílio. Não entram ainda como suspeitos por conta de que não foram coletados material para exame. No entanto, há uma preocupação. Nós estamos aguardando a chegada dos testes rápidos, que vai nos auxiliar, nesse sentido, vai nos ajudar para que a gente possa testar esses pacientes que estão em domicílio e assim a gente já ter um pré-diagnóstico com mais rapidez, ou descarta ou inclui como suspeito. Assim que chegar esse material, a gente vai estar fazendo essa testagem desses pacientes de domicílio. Esses que entram como suspeitos, eles foram coletados material para exame laboratorial e foi enviado para o LACEM. Demora um certo tempo, em torno de uma semana, para a gente ter uma posição se vai confirmar mais algum caso ou vai ser descartado. Esperamos que seja descartado, assim como outros já foram, e que nós nos mantenhamos atentos, focados, mas sabendo que, de repente, nós não temos mais casos confirmados no município de pinhão, o que seria muito ruim se tivesse a confirmar. Ivonei, nós estamos entrando, hoje é quinta-feira santa, então, vem aí, se fosse um período normal, nós estaríamos com um feriado prolongado. É um feriado, normalmente, que o pessoal passa em família, e, normalmente, que se geram festas, né? Inclusive, algumas pessoas recebem visitas. Qual é o procedimento? O que as famílias devem fazer nesse momento? A gente sabe que é um momento especial, mas é um momento também atípico, né? A recomendação da Organização Mundial da Saúde e das autoridades sanitárias, ela é pelo isolamento social. É a única coisa que nós podemos fazer no momento. É preocupante, porque nós temos uma parcela da população que está isolada em casa, que está praticando o afastamento social, com medo, sem sair para a rua, sem grande necessidade. Por outro lado, a gente tem uma parcela da população que está um pouco alheia. Ela não está antenada, não está ligada para a questão da gravidade da situação. Isso nos preocupa, porque nós vamos ter agora a festa de Páscoa, que, normalmente, as famílias se reúnem. Vêm pessoas de outras cidades, vêm famílias, esposo, esposa que trabalham em cidades como Santa Catarina, principalmente, que acabam vindo nesse final, nessa época de Páscoa, para passar a Páscoa com os familiares. Não é momento. A gente precisa entender que, a partir do momento que nós fazemos a aglomeração de pessoas, se tem uma pessoa portando o vírus de forma assintomática, ou seja, ele não está apresentando sintomas, numa reunião onde tem várias pessoas da família juntas, a possibilidade de contágio é muito grande. Ou seja, se nós, em vez de fazer o afastamento social, a gente fizer a aglomeração por conta da festa de Páscoa, almoço de Páscoa, a gente sabe que já no sábado, aleluia, o pessoal já se reúne, já faz um churrasquinho, já se reúne as famílias, os amigos, a grande possibilidade de haver contágio entre pessoas da própria família por conta dessa aglomeração. Então, é um momento atípico. Eu acho que nunca aconteceu uma situação dessa, onde as famílias terem que ficassem separadas numa festa de Páscoa, mas ela é necessária. Não tem outra forma de nós evitar a propagação do vírus se nós não mantivermos o afastamento social. A gente tem batido nisso, temos falado, a mídia está divulgando muito isso, rádio, televisão, jornal escrito, enfim, todas as mídias estão falando da necessidade do afastamento social. Se as pessoas não se conscientizarem, nós podemos ter um pico da pandemia no município de Pinhão, e nos preocupa, porque nós já temos um sistema de saúde que já é saturado por condições normais. Ou seja, nós enfrentamos no nosso cotidiano, enquanto secretário de saúde, enquanto trabalhador da saúde, as angústias de famílias que precisam transferir seus entes para o leito de UTI, aguardando no hospital local, e a gente não consegue. Por conta dessa desproporção, em nível de Brasil, desses leitos de UTI, principalmente em relação a respiradores, na nossa região. Ou seja, nós temos uma quantidade muito pequena de respiradores de leitos de UTI na nossa região, em relação à média do Brasil. Ela é muito desproporcional. Então, se nós já temos essa condição, em época de não pandemia, em épocas normais, você imagina o que pode acontecer se a gente tiver vários e vários casos, e aí vai bater o desespero das famílias, e nós, enquanto gestores de saúde, muito pouco vamos poder fazer para que a gente possa ajudar a transferir esses pacientes. Então, a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é a prevenção, é o isolamento, é o afastamento social, para que nós evite que haja um contágio de muitas pessoas, e aquela curva, em vez de ela ser uma curva suave, ela passa a ser um pico de caso e que acaba saturando todos os leitos dos hospitais da região. É por isso que a gente precisa ter essa consciência. Eu sei que o momento é de confraternização, é o domingo de Páscoa, as famílias se reúnem, tradicionalmente se reúnem, mas nós precisamos ter esse entendimento. Vamos deixar o churrasco, a confraternização, depois que passar essa onda, nós temos muito tempo depois para a gente poder fazer essa confraternização, vamos abraçar, vamos poder nos aproximar novamente. Mas o momento exige, o momento nos cobra que nós precisamos ter essa responsabilidade, comigo e com as pessoas com quem eu convivo, e não tem outra forma. Se nós não fizer isso, nós estamos correndo risco. Nós temos recebido, inclusive, nossos profissionais que andam pela rua, fazendo orientação, em alguns momentos estão sendo hostilizados por algumas pessoas que não estão entendendo, mas que esperam que ela mesma não seja uma das vítimas depois, em que vai bater o desespero e que vai nos procurar para que a gente possa depois estar arrumando uma solução que nós não temos. Então, por isso, fica esse apelo, mais uma vez, para que as pessoas se conscientizem dessa importância do afastamento social. Não tem outra solução. Ivone, a pedido, inclusive, da SEAP, uma reunião que foi feita com o prefeito, tiveram os vereadores juntos, houve uma reabertura do comércio, uma boa parte, alguns setores ainda se mantêm fechados, mas uma boa parte abriu com uma série de regulamentação na higienização e de cuidado. E a gente percebeu um movimento no município, nas ruas e tal. Então, eu acho que era importante, eu gostaria de falar, que você falasse um pouquinho da importância dos estabelecimentos seguirem aquelas normas, e não é porque o comércio está aberto que necessariamente eu preciso ir lá. Com certeza. A gente fez uma experiência em praticamente duas semanas do comércio fechado, e hoje nós observamos que com isso não diminuiu o fluxo de pessoas nas ruas. Ou seja, aquela ideia de que o comércio fechado afastaria as pessoas, o afastamento social ia ser praticado, não aconteceu de forma que valesse a pena deixar o comércio fechado. Então, em reunião com a CIAB, e aqui eu quero parabenizar o prefeito Gil Godardo pela sensibilidade, pela capacidade de diálogo, que em momento nenhum ele se furtou de dialogar com o comércio, ouvindo sempre os profissionais de saúde, para que a gente pudesse chegar a um denominador comum. Nós optamos aí, através do decreto 090, de liberar a abertura do comércio, no entanto, nós estabelecemos normas e critérios para cada categoria de estabelecimento. Hoje, o nosso pessoal da vigilância sem saúde estará visitando todo o comércio e entregando essas normas. Então, a gente vai trabalhar em cima da exigência do cumprimento das normas para cada tipo de estabelecimento. as pessoas poderão ir às compras de forma organizada, não levando criança, indo uma pessoa por família fazer a compra, de modo que a gente evite a aglomeração o máximo possível. O comércio vai ter que controlar principalmente aqueles que têm maior fluxo de pessoas, que são os supermercados, os bancos, eles vão ter que controlar o fluxo desses clientes dentro do estabelecimento, oferecendo equipamento de produção para os seus trabalhadores, oferecendo o álcool gel para os clientes na entrada da porta, tomando todos os cuidados de desinfecção interna, de contato onde as pessoas tocam superfície, que seja carrinho de supermercado, a cesta de supermercado, enfim, todas as superfícies para que a gente possa garantir essa tranquilidade. O comércio estará aberto, não significa que as pessoas tenham que ir correndo fazer as compras. Vamos com calma, o comércio vai estar aberto em período normal. Não vamos levar, vamos evitar de levar crianças, vamos evitar de levar pessoas idosas. As pessoas idosas têm que ficar no domicílio, as pessoas com doenças crônicas têm que ficar no domicílio, se protegendo. Então, a gente optou para que o comércio fique aberto porque a gente estava penalizando o comércio e nós não estávamos tendo resultado com o afastamento social. É por isso que às vezes as pessoas nos cobram, mas Ivonei, tiveram um caso confirmado e agora liberou o comércio. É porque a gente entendeu que o afastamento social com o comércio fechado não foi satisfatório, as pessoas não saíram da rua, continuaram circulando. E a gente precisa ter um equacionar essa situação, ou seja, manter o comércio minimamente aberto para que eles possam também ter os seus compromissos assumidos, resolvidos, e a gente precisa também proteger a população. esperamos que isso aí venha a funcionar, a gente vai estar monitorando, as pessoas estão na rua orientando os populares, orientando os comerciantes para que a gente possa manter o comércio aberto com segurança, com um fluxo mínimo dentro do estabelecimento, o distanciamento lá fora no mínimo dois metros, as marcações na calçada e dessa forma nós esperamos que a gente consiga minimizar, tirar totalmente a possibilidade de infecção, nós não vamos, vamos tentar minimizar. nós vamos depender muito mais da consciência de cada um do que as medidas. Para nós ir encerrando, Ivone, e para as perguntas. A gente fala muito isso, doença crônica, doença crônica. Quais são as doenças crônicas? Porque às vezes a população não consegue distinguir, né? E nós falamos muito no cuidado com os idosos e temos reforçado isso, inclusive a gente que anda pela rua para fazer as reportagens tem observado que às vezes a gente encontra idosos sozinhos, né? reforçando sempre que as famílias procurem seus idosos ajudá-los a resolver os seus problemas. Mas o jovem não é imune, né? Então, eu acho que é importante a gente falar também do papel do jovem nessa situação. Com certeza. Os portadores de doenças crônicas e os idosos entendem-se que são os mais suscetíveis por conta de que a própria idade ela debilita pessoas e ela diminui a resistência da pessoa às doenças. As doenças principais seriam então o diabetes, as cardiopatias, diabetes, hipertensão, pessoas imunossuprimidas que fazem uso de medicamentos que diminui a imunidade, pessoas portadoras de câncer, enfim, são doenças que levam a pessoa a ficar mais debilitada às vezes pelo próprio uso de medicamento. As pessoas que têm asma crônica, enfim, uma série de doenças que levam a pessoa a ser imunodeprimida que dizem. Isso não quer dizer que sejam os idosos. Nós temos muitos jovens que também são portadores de doenças crônicas que estão nos grupos de risco, né? Então, é dessa forma que a gente entende que isolando essas pessoas, afastando essas pessoas, a gente diminui não só o contágio como diminui, temos grandes chances de diminuir os óbitos, porque uma pessoa imunodeprimida que tem uma doença crônica, depois que ela vai para a UTI, no caso do contágio de coronavírus, ela tem só 50% de chance de retornar. Então, é diferente de uma pessoa jovem. Nós tivemos aí a comprovação desse caso de pinhão, em que pese a pessoa teve internada, mas ela reagiu bem. Isso não quer dizer que se ela tivesse uma doença crônica, ela não fosse ter grandes complicações e inclusive qualquer risco de morte. Então, é por isso que a gente pede que as pessoas crônicas, que têm doenças crônicas e os idosos fiquem em casa. A gente tem visto muitos idosos nas ruas, nós precisamos diminuir o número de idosos na nossa rua da cidade. E os jovens, principalmente crianças, eles podem vir a ser assintomáticos. Isso que é o perigo, porque às vezes a pessoa não tem sintoma, mas ele está portando o vírus, porque ele tem uma boa resistência, ele acaba passando, levando para dentro de casa. Então, os cuidados dentro de casa, separação de talheres, separação de pratos, copos, toalhas e a desinfecção de superfície, lavagem das mãos, saiu para a rua, volta, toma banho, troca de roupa, se lava por completo para a gente poder depois chegar e abraçar um filho, sentar na mesa, para que a gente não esteja levando o vírus para dentro de casa e contaminando as outras pessoas. Então, além de ir só uma pessoa para o supermercado ou para a farmácia ou fazer o que tem que fazer no comércio, voltar tomando esses cuidados. Eu tenho falado da água sanitária lá. A água sanitária é uma grande aliada a nossa. Se você colocar uma colher de água sanitária em um litro de água, você tem um poderoso aliado contra qualquer tipo de vírus, bactérias, fungos, enfim, ele tem um poder de desinfecção muito grande e é barato, é acessível. Então, as pessoas podem utilizar a água sanitária para deixar a fruta e a verdura de molho porque no supermercado as pessoas tocam nesses produtos. hortifruti e grangeiros que estão consumidos cruz e acabam contaminando e nós levamos para dentro da casa. Nesse sentido, também, nós recomendamos que as pessoas que forem ao supermercado e tudo que for levar para casa seja feito uma desinfecção antes de colocar na geladeira, antes de colocar no armário, passa um pano com álcool em tudo que for possível fazer a desinfecção. O que for na geladeira mais importante ainda porque o vírus ele tem uma capacidade de permanecer mais tempo ativo na temperatura mais baixa. Então, é por isso que a gente precisa tomar esses cuidados para que a gente não esteja levando a contaminação da rua para dentro de casa. Muito bem. TV Fatos agradece, Ronei, por você tirar esse tempinho para repassar essas informações à população. Nos colocamos sempre à disposição para qualquer informação queja repassar à população. e terminamos sempre lembrando aos nossos internautas que só existe uma forma de combater o Covid-19 que é ficar em casa. Então, mesmo na Páscoa, vamos ficar em casa. Eu agradeço a TV Fatos pela oportunidade. Um abraço.